Olá, interrompemos a programação para acompanhar ao vivo a entrevista coletiva direto do Palácio do Planalto. Vamos assistir. Boa tarde, boa tarde a todas, a todos. Boa tarde a todos. Concluída a nossa reunião, estamos aqui para fazer mais uma das nossas prestações de contas à sociedade brasileira de como está sendo conduzido pelo nosso governo o gabinete de acompanhamento para a normalização do abastecimento. A nossa preocupação maior do presidente Temer e do governo do presidente Temer é a normalização do abastecimento o mais rápido possível. O que aconteceu? Nós tivemos tratativas a partir de quarta-feira com os líderes caminhoneiros. Fizemos um acordo que nos deu a expectativa de que o movimento pudesse ter a paralisação. Vimos que os nossos líderes que estavam tratando conosco, os líderes caminhoneiros que estavam tratando, eles trouxeram ainda algumas outras preocupações. Nós culminamos com o presidente Michel Temer ontem, baixando três medidas provisórias. A 831, que cuida de garantir aos caminhoneiros autônomos 30% do frete que venha ser pago pela Conab, contratado pela Conab. A 832 é a medida provisória que cuida de estabelecer um preço mínimo do frete para os caminhoneiros, que era objeto do projeto PL-121, que estava em andamento no Senado da República. O presidente teve o cuidado de conversar com o presidente Eunice Oliveira, para que nós pudéssemos converter numa medida provisória, o que era objeto desse projeto de lei. E, por fim, a medida provisória 833, que cuidou de dar isenção ao pagamento de pedágio para os caminhões que levantassem, suspendessem um eixo, este eixo não pagar pedágio, porque há uma diferença no pedágio com dois eixos, três eixos. Então, com um eixo suspenso, o pedágio será cobrado só sobre os eixos que estejam rodando. Então, tivemos um avanço considerável. O presidente adotou as providências que nós tínhamos nos comprometidos e, no nosso entendimento, o movimento dos caminhoneiros, a negociação que o governo tinha que fazer, ela encerrou-se por quê? As lideranças dos movimentos dos caminhoneiros, presidente de federações, presidente da confederação, presidente das várias confederações, federações, eles vieram à mídia, e os senhores têm a comprovação, pedindo a suspensão do movimento. Então, penso que nós podemos, não estaremos exagerando se dissermos que, sob o ponto de vista da negociação formal, o movimento foi negociado à extinção dele, a extinção do movimento foi negociada com todas as lideranças. Alguém poderia perguntar, mas ainda há caminhões parados nas... Há sim, e tem, nós estamos cuidando, quando se trata em normalização, nós estamos cuidando para que nós consigamos diluir as concentrações que ainda existem. Apenas um dado referencial, nós tivemos no curso desse período 1.200 concentrações, algumas com paralisação e obstrução, e destas, a nossa polícia rodoviária nos informa que nós conseguimos desativar ou dispersar 728, isto é, 56%, e que ainda restavam hoje de manhã, no boletim que foi feito às 8 horas da manhã, 557 concentrações em todo o território nacional. Aí nós estamos, naturalmente, esperando que este movimento de retomada da atividade acelere, no curso do dia de hoje, amanhã, para que a gente possa caminhar no rumo da normalização do abastecimento. É um momento que a gente tem informações de praticamente todos os estados da federação, em que começa a haver uma retomada no andamento dos caminhões nas BRs, mas ainda não é aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. É um movimento que ainda é lento, nós temos que fazer com que os nossos motoristas fiquem conscientes de quanto eles são importantes para os brasileiros e o quanto nós necessitamos que volte à normalidade nas nossas estradas. Portanto, nós estamos aqui para dizer que vencemos a negociação com os caminhoneiros, superamos o processo da negociação e agora estamos na operação de retomada. Os caminhoneiros foram muito bem sucedidos na negociação, eles tiveram atendimento praticamente de todas as reivindicações, inclusive com as medidas provisórias publicadas no Diário Oficial, que foi uma das condições que eles colocaram para a retomada da atividade, para que os caminhões voltassem a andar. O Diário Oficial nós fizemos a edição extra, ainda foi publicado ontem, no dia de ontem, durante já praticamente chegando à madrugada, mas ainda conseguimos publicar no dia de ontem, cumprimos a nossa parte e agora, por certo, como diz o presidente Michel Temer, nós fizemos a nossa parte, agora esperamos que a outra parte também cumpra com a sua, que já começou a cumprir, é bom que a gente faça esse registro e que nós queremos ver se conseguimos acelerar esse processo com a maior velocidade possível para dar a tranquilidade à família brasileira. Para prosseguir, vamos passar a palavra ao ministro Sérgio Tchegóin, que tem isso do ponto de vista da operação propriamente dita, que é por ele coordenada, ele tem informações que deverão ser trazidas aqui. Mas repito por última vez, nossa preocupação maior com o processo de abastecimento. O nosso compromisso é normalizar e normatizar o abastecimento. Bom dia, senhoras e senhores. Nós estamos praticamente, já fizemos a reunião de hoje de manhã, que mudamos para as 10 horas da manhã, tivemos a rotina de 9 horas, mas era importante ter mais dados, principalmente em função do que aconteceu ontem, do fato novo de ontem, que foi o pronunciamento do presidente. Nós já temos uma, caminhamos para a normalização em alguns estados. as rodovias, alguns estados já estão absolutamente normalizados, não há mais bloqueios, ou não há mais dificuldades, bloqueios praticamente não há, o que há são concentrações, e esperamos que ao longo do dia, com a disseminação das informações, a compreensão exata, porque são coisas, inclusive aspectos técnicos, que tem que ser difundido entre todos que participam da manifestação, isso reduz ainda mais, e libere ainda mais, cheguemos à normalidade. Nós não vamos chegar à normalidade do abastecimento de todos os itens de imediato, obviamente. Vamos fazer um exercício simples, um caminhão que transporte da refinaria Duque de Caxias do Rio de Janeiro para alguma distribuidora, faz ali 4, 5 viagens por dia. Se ele ficou parado 5 dias e faz 5 viagens por dia, nós perdemos 25 viagens, o que exigiria que tivéssemos agora 25 caminhões, por exemplo, para cada um dos que fazem isso, o que é absolutamente impensável. Não existe esta frota. Então, este reabastecimento, ele virá com a velocidade em que nós conseguirmos intensificar o trabalho e as distribuidoras conseguirem colocar as suas frotas na rua e tiverem autorização para trafegar. Óbvio, isso é inevitável, um retardo na reposição dos estoques mínimos, estoques de segurança, para caminhar. Vai nos trazer alguns transformos, ainda vai, até porque, com tantas frentes, é tão complexo o sistema e tantas frentes para atacar, obviamente que a gente tem que estabelecer prioridades. Como eu disse, nós não temos todos, ninguém tem uma frota desse tamanho. Temos que selecionar as frentes e estabelecer prioridade. O estabelecimento de prioridade, ele decorre, obviamente, da urgência, de emergência de cada evento. Nós já abastecemos os aeroportos mais importantes do país, aqueles que são fundamentais e hubs. As próprias companhias aéreas adotaram medidas administrativas e logísticas muito inteligentes, que resolveram alguns problemas. Existe ainda, ainda não chegamos no estoque de normalidade em algum aeroporto, mas ele, essa é uma questão de estoque, só o que está lá e o que está chegando, normaliza imediatamente. Já normalizamos os abastecimentos, como eu já falei, para as termoelétricas mais importantes ou mais críticas, Rondônia e Roraima. Caminhamos para ampliação dos corredores de abastecimento em cima de rodovias. Eu acho que já citei para vocês. Isso está se ampliando. A Polícia Rodoviária Federal e as Forças Armadas têm oferecido escoltas que têm aumentado em número de caminhões ao longo dos trajetos, porque há muitos caminhoneiros que dependiam de segurança para prosseguir. Há muitos caminhoneiros que se queixavam de ameaças e atitudes de violência contra eles. e com a chegada das escoltas, eles puderam antecipar. Então, nós temos um aumento desses comboios ao longo desses que nós chamamos corredores de abastecimento. Estamos agora com uma prioridade absoluta para a área de saúde. Brasília está recebendo está recebendo agora de manhã ou ainda agora de manhã já não estamos mais, né? Está recebendo ou já recebeu agora de manhã um suprimento importante para o prosseguimento dos tratamentos de hemodiálise que é fundamental. Imaginem eu acho que todos se lembram de uma cena que passou na televisão de um cidadão submetido a hemodiálise e a apreensão dele com a eventual descontinuidade do tratamento. Então, essas coisas nós começamos a normalizá-las. Então, o que nós estamos garantindo às famílias é o reabastecimento, aos brasileiros é o reabastecimento. O que nós estamos garantindo aos caminhoneiros é segurança no seu deslocamento. Obviamente que se não houver segurança ninguém poderá impor a ninguém que se exponha ou exponha o seu patrimônio e atuando de maneira a identificar aqueles não caminhoneiros que estejam aproveitando-se desse momento um pouco, um pouco não, bastante crítico e dramático na área de abastecimento. Da minha parte, o que eu tenho que atestar é o fato de que as lideranças do movimento estão cumprindo o que foi ontem acordado, ou seja, estão transmitindo mensagens aos seus liderados no sentido de que destacando as conquistas que os caminhoneiros tiveram com as decisões tomadas pelo governo são conquistas históricas. Nós estamos falando de uma redução no preço do diesel equivalente aos impostos federais, ou seja, o PIS, COFIS e a CID. Nós estamos falando de 60 dias de preço estabilizado para que os senhores e senhoras caminhoneiros possam organizar as suas atividades. Nós estamos falando do fim da cobrança do pedágio pelo eixo suspenso em todas as rodovias do Brasil. Nós estamos falando de uma reserva nos fretes da CONAB para trabalhadores autônomos, caminhoneiros autônomos e, principalmente, estamos falando do estabelecimento por medida provisória no dia de hoje já está estabelecido de um frete mínimo. É claro que as coisas precisam de algum tempo para se amoldarem, mas não é tempo, estamos falando de dias para se amoldarem as decisões que já foram tomadas pelo governo. O que nós estamos constatando hoje, inclusive, é um temor de alguns caminhoneiros de que a não volta ao trabalho signifique risco para essas conquistas. Isso nós temos recebido, temos recebido informes nesse sentido. Então, há sim de parte daqueles, inclusive, lideranças que, em relação à quinta-feira, haviam se posicionado contra o acordo. Ontem e hoje, nós estamos acompanhando, ontem à noite e hoje, se manifestam a favor. É um excelente acordo para os caminhoneiros brasileiros e nós precisamos que um acordo que foi também obtido em função do apoio da sociedade ao movimento e o que nós precisamos agora, que essa sociedade que apoiou os caminhoneiros nessas conquistas não seja sacrificada pelo desabastecimento. Então, é esta visão que nós temos. A greve ou a paralisação dos caminhoneiros está resolvida. Precisamos agora que os caminhoneiros voltem a trabalhar e até alguns possam voltar a trabalhar, porque nós temos notícias de constrangimento em alguns pontos de... É um ponto de obstrução, porque, na verdade, não existe obstrução da sociedade. São pontos de concentração, em algum ponto de concentração, da existência de constrangimento de alguns caminhoneiros que querem voltar a trabalhar e isso não estão tendo condições de fazê-lo. Temos cinco jornalistas selecionados por meio de sorteio para realizarem perguntas. A primeira pergunta é da jornalista Tânia Monteiro, do Jornal Estado de São Paulo. Bom dia, ministros. Bom dia, Tânia. Apesar do governo ter cedido em vários pontos e se está falando de que as coisas estão voltando, na verdade, nós ainda vemos muito problema e a resistência de muitos caminhoneiros. Alguns deles até houve em lugares que houve até aumento de pessoas aderindo ao movimento. E aí, o que vocês atribuem? Vocês acham que isso é questão política também? O que vão fazer para resolver esse problema? Outra coisa que eu queria saber também em relação a essa solução para cobrir os 10 bilhões que o governo vai ter que gastar a mais com isso, com esse pacote que foi dado aos caminhoneiros? Vai ser mesmo aumento de imposto? Isso não vai vir, não vai gerar um problema ainda maior? E a última coisa é em relação à greve dos petroleiros que estão ameaçando parar a partir de quarta-feira por 72 horas. O governo vai agir de alguma maneira para impedir que isso ocorra? O que o governo vai fazer? Por favor. Obrigada. Bem, todos já se deram conta, todos nós temos consciência e isso é inquestionável que o governo do presidente Michel Temer é um governo de diálogo, de negociação política, de conversa, 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 diálogo, diálogo, diálogo. Então, a questão da greve dos caminhoneiros, o presidente conversou pela manhã cedo com o nosso presidente Pedro Parente e a Petrobras está cuidando de ver se consegue no diálogo, no processo de negociação responsável, fazer com que não aconteça essa greve num momento que é profundamente delicado em decorrência das outras circunstâncias que nós estamos convivendo no que tange aos derivados de petróleo, a necessidade da gasolina, do óleo diesel. Nós, como muito bem disse o ministro Tchegóin, nós estamos com uma demanda reprimida, quer dizer, viagens de caminhões tanques que não aconteceram durante vários dias e que deveremos ter uma retomada agora, acreditamos, uma retomada crescente do fluxo, mas que precisamos de um tempo em que a Petrobras, especialmente a distribuidora, a BR distribuidora, continue abastecendo os veículos que lá vão buscar o suprimento dos combustíveis. Então, é um processo de negociação, já o presidente Michel Temer já conversou com o presidente Pedro Parente, essa negociação está em andamento e nós acreditamos que vamos conseguir superar na medida em que seja superável através do processo de negociação. Evidentemente que existem outros mecanismos que o governo por enquanto não entende que não é o caso de utilizar, são medidas judiciais que, neste caso, nós preferimos começar pelo processo de negociação. No que diz respeito às paralisações, às concentrações e paralisações, nós tivemos todas as informações dos líderes de que muitas dessas concentrações, pessoas que ali estão são pessoas que não são caminhoneiros, são pessoas que se infiltraram no movimento, no curso do movimento com objetivos diferenciados, com objetivos fundamentalmente políticos para fazer com que a paralisação não fosse levantada. Os caminhoneiros querendo levantar, quando na medida que tem nessa concentração uma infiltração muito grande, vai se estabelecer um processo de diálogo. O nosso serviço de inteligência está trabalhando isso também, nós estamos cuidando desse assunto para ver que a infiltração não seja preponderante ao ponto de obstruir a nossa participação e a nossa possibilidade de ter a retomada imediata da atividade. Quanto ao imposto, vou deixar para o ministro Marum, que ele estava com uma resposta preparada com relação a isso. Então, o ministro Marum responde à nossa Tânia sobre o imposto. Existe necessidade de compensação de recursos e esta compensação se fará por redução de benefícios. Foi citada pelo ministro guarde esta alternativa que eu prefiro até não soletrar, não repetir, mas, na verdade, o que vai acontecer e nós estivemos agora reunidos é redução de benefícios para que este valor seja compensado e disponibilizado à Petrobras para que haja a redução de 46 centavos no preço da bomba no combustível diesel. Esta é a determinação do presidente Temer e é isto que vai acontecer. Estão sendo tomadas algumas medidas ainda no dia de hoje, mas, certamente, a partir de amanhã nós já teremos a Petrobras com esse preço nas suas refinarias e estaremos com os nossos sistemas de fiscalização da defesa do consumidor buscando junto aos postos de abastecimento o atendimento ao que foi aqui determinado. Próxima pergunta, jornalista Talita Fernandes, jornal Folha de São Paulo. Boa tarde, ministros. Queria saber se tem um prazo para normalização, com que prazo que o governo está trabalhando de abastecimento e a outra dúvida é a gasolina em nenhum momento vai entrar na pauta agora que a questão do diesel foi resolvida? Tem uma reação da população ao anúncio de que o governo pode aumentar impostos, de que isso pode custar 10 bi para o contribuinte? Só, deixa eu fazer a primeira. Não é que isso pode custar 10 bi, isso vai custar 10 bilhões. Vai custar 10 bilhões. até hoje houve uma notícia do 9 bilhões e meio, quer dizer, também o meu cálculo não estava tão errado quanto eu ontem afirmei que seriam 10 bilhões. Hoje o ministro Guardia falou em 9 bilhões e meio. A gasolina, é claro que é uma preocupação também nossa, mas no momento nós estamos tratando da questão do diesel, porque se trata até de uma política, uma política que tem por objetivo o transporte coletivo, tem por objetivo o transporte de carga e isso se estabeleceu. Com relação ao prazo de desocupação, nós estamos hoje pela manhã na nossa reunião, nós tivemos já uma percepção dos nossos órgãos de inteligência bastante grande de que nas concentrações havia muita infiltração, então nós vamos trabalhar para ver se conseguimos separar quem é infiltrado no movimento dos caminhoneiros para que a gente possa ter a liberdade dos caminhoneiros que vieram ontem, hoje, a público pedir que queriam a continuidade da sua atividade, queriam a normalização do transporte, queriam voltar a rodar, todos os veículos de comunicação estamparam hoje os líderes dos movimentos, portanto, nós vamos fazer de tudo para que os infiltrados, que em alguns casos a gente sabe que é uma proporção muito grande, sejam separados pelas nossas autoridades para que os caminhoneiros possam efetivamente na livre manifestação de sua vontade poder voltar a trabalhar pensando no suprimento da família brasileira, o abastecimento não pode correr risco, nós temos que voltar a normalizar o atendimento, agora o prazo objetivamente, é o prazo que nós sabemos, temos notícia, praticamente todos os estados da federação começam a mobilização, começam a se movimentar os caminhoneiros, os caminhões voltam a rodar nas nossas estradas, mas este é um movimento que não é tão rápido quanto nós gostaríamos, e temos que intensificar a nossa ação via as autoridades governamentais, especialmente do governo federal, mas contando também com o intercâmbio com os governos estaduais, nós possamos ter a separação entre o que sejam os infiltrados nas concentrações e aqueles que são efetivamente caminhoneiros para permitir que os caminhoneiros possam voltar à sua atividade. Então, prazo, prazo, por óbvio que eu estou dizendo para nós, o movimento, quando nós, ontem, o presidente veio a público e trouxe todas essas conquistas tão grandes, redução de 46 centavos no litro de óleo diesel no valor saindo da refinaria, quando nós concretizamos um sonho de ter uma tabela de preços que era projeto do PL 121 no Senado e que nós convertemos numa medida provisória, quando nós viemos e conseguimos ter o eixo suspenso com isenção de pagamento de pedágio, quando nós conseguimos ter uma reserva nos fretes da Conab de 30% dos fretes serem consagrados para os caminhoneiros autônomos, portanto, nós estamos atendendo na plenitude o que nos foi solicitado. Por óbvio, nós também esperamos que, até por uma questão de igualdade e de respeito mútuo, nós tenhamos também a plenitude no cumprimento do que nos foi compromissado, do que foi compromissado conosco, que era a retomada do transporte à sua normalidade. Portanto, a velocidade, ela não pode ser contratada, ela depende de fatores que estão agora sendo levantados aqui e que nós estamos tirando, retirando os óbvices no seu maior volume, na sua maior quantidade, com a maior brevidade possível. O senhor falou em filtrações. Marcelo Ribeiro, Jornal Valor Econômico. Só para complementar, por favor, ministro, os senhores falaram sobre as infiltrações e que isso vai ser separado com o uso da força. Tem mais dados sobre essas infiltrações? As investigações sobre o lockout avançaram? Como é que vai ser feita essa separação? Por favor. Obrigada. A PRS, a Polícia Rodoviária Federal, ela conhece as estradas onde ela trabalha, conhece quem é líder do movimento caminhoneiro e sabe também das infiltrações políticas que aconteceram em muitas dessas concentrações. ela está mapeando e ela não quer cometer de forma nenhuma nenhuma injustiça com nenhum caminhoneiro. Então, com muita cautela, ela vai começar a separar quem é caminhoneiro e quem não é caminhoneiro que esteja infiltrado. A Polícia Rodoviária Federal sabe agir muito bem. Nós sabemos como ela trata todos aqueles que andam nas nossas estradas. Com respeito, com muita atenção, com muito respeito, mas, quando é necessário, a Polícia Rodoviária tem feito também as autuações, tem feito retirada de pessoas quando for o caso de alguma dessas concentrações. Próxima pergunta, jornalista Marcelo Ribeiro, Jornal Valor Econômico. Boa tarde. Seguinte, os senhores listaram uma série de feitos com esse acordo e tudo mais, mas eu queria que os senhores fizessem o balanço dos erros. Queria saber se, na avaliação dos senhores, houve ingenuidade por parte do governo ao acreditar, na quinta-feira, que aquele acordo selado com uma parte das entidades contemplava toda a categoria. se a GLO e o decreto de requisição de bens foi uma falha, já que eles não surtiram os efeitos esperados, o número de bloqueios não diminuiu depois da adesão dessas medidas. Também queria saber... Só um minuto, tá? As entidades avisaram o governo sobre insatisfação muito antes de eles ficarem paralisados. Por que o governo não tomou nenhuma ação preventiva em relação a isso? E de que maneira o governo tira uma lição para próximos avisos de categorias sobre greve? Deixa eu só falar uma parte. Assim, digamos, antigamente tinha um comentarista que comentava no fim do jogo lá no Rio Grande do Sul e dizia como eu disse, como eu havia previsto, como eu... Então é fácil. Mas vamos à realidade. Nós estamos falando num valor de 10 bilhões que efetivamente vão ter que sair do orçamento para cobrir essa... Digamos, esse recurso que vamos investir para mantermos o preço do óleo diesel com esse valor diminuído. e nós fizemos isso porque o movimento teve o apoio da sociedade. Nós estamos atendendo aqui o anseio da sociedade. Esta é a realidade que se demonstrou durante o movimento. A sociedade entendeu até um certo momento. Hoje já as pesquisas que nós temos já demonstram uma inversão neste apoio, mas até ontem, até o governo oferecer uma proposta realmente, digamos, vantajosa aos trabalhadores das estradas, a população maciçamente apoiava a greve. Agora não. Agora a população começa a querer ser abastecida. Essa é a verdade. Se nós tivéssemos tomado essa decisão antes, nós teríamos a condição de tomá-la? Se, pelo fato de nós termos dialogado, pelo fato de nós termos dialogado com as lideranças do movimento, nós fomos criticados por muitos desses PHD que andam por aí. Então, essa é a realidade. É claro que a gravidade do movimento, nós previmos o movimento, no domingo o presidente nos chamou para nos reunirmos no domingo a respeito desse movimento, mas foi a gravidade do movimento que fez com que nós tomássemos essas atitudes que efetivamente resultaram nessas, na adoção dessas medidas, eu os repito, historicamente vantajosas para os caminhoneiros brasileiros. Vamos lá, em genuidade, nós somos ministros de Estado, representamos no plano institucional o governo federal. Quando nós fomos dialogar, nós dialogamos com as instituições que representam na plenitude os caminhoneiros do Brasil. Vou aqui, vamos rememorar. Nós dialogamos com a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos de Cargas, CNTA, o presidente Dilmar, que é um paranaense ativo, muito ativo, e que está desde antes de ontem nas redes pedindo o levantamento do movimento. Nós dialogamos com a Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, a vice-presidência que cuida dos transportadores de cargas, aí então as empresas transportadoras de cargas. E assim, são 12 representantes, vou ler o último aqui, apenas para que fique, a Federação dos Transportadores Autônomos de Cargas do Estado de Minas Gerais. Eu peguei assim ao acaso apenas para mostrar que o governo que cuida da institucionalidade, então nós chamamos os representantes institucionais do movimento e dialogamos. Nós não somos ingênuos e sabemos que existe uma representação verticalizada, que foi esta que nós trouxemos e dialogamos com o ápice, o ponto mais alto dessa representação, que são as confederações, e foi com eles que nós estabelecemos os nossos contatos e os nossos acordos, mas também procuramos dialogar com quem faz a horizontalidade do movimento dos caminhoneiros, que são nas redes sociais. Aí nós também procuramos dialogar e ouvir e aquilo que o presidente Michel Temer ontem noticiou o Brasil que ele estava concedendo aos caminhoneiros é uma média entre o que disse a representação horizontal dos caminhoneiros, das redes sociais e a representação vertical, onde nós trouxemos a representação máxima no Brasil dos caminhoneiros, seja dos autônomos quanto das transportadoras. então nós fizemos aquilo que alguém que seja de boa fé e que respeite a institucionalidade faz, nós fizemos e temos certeza que nós agimos muito corretamente e no tempo transcorrido as primeiras 48 horas nós já estávamos sentados na mesa dialogando com o movimento dos caminhoneiros e mais não houve desídia com nenhuma das afirmações que foram trazidas como se nós não tivéssemos levado em consideração postulações. Existe, é bom que se saiba, existe um fórum permanente do governo federal com a representação do Ministério dos Transportes com as entidades dos caminhoneiros do Brasil. É um fórum permanente, é 24 horas por dia, todos os dias. O secretário executivo deste fórum é o secretário executivo do Ministério dos Transportes, o doutor Drummond, que esteve e está à disposição e todas essas reivindicações que aparecem no setor vão para esse fórum e lá elas são consideradas e são sim analisadas. Portanto, nós agimos no tempo certo, na forma correta, como quem age de boa fé e sabemos que os caminhoneiros, os verdadeiros líderes dos caminhoneiros, os caminhoneiros que querem ver o Brasil crescer, estão conosco, estão neste momento retornando ao trabalho e aqueles que lideram pedindo aos seus liderados que voltem ao trabalho porque o Brasil está precisando de nós, não podemos correr risco de ter desabastecimento no supermercado, não podemos ter desabastecimento nos hospitais, nas farmácias, enfim, o desabastecimento, ele joga contra os brasileiros e nós não podemos concordar com o desabastecimento. Eu antes de responder sobre o GLO, eu queria acho que fazer um esclarecimento que nós estamos focando e praticamente de uma maneira monocórdica, uma tecla só de 46 centavos a menos na bomba para o caminhoneiro. Quando nós priorizamos nos últimos três dias no gabinete de acompanhamento da normalização do abastecimento, o diesel em relação à gasolina, é porque o diesel é o combustível que transporta praticamente tudo que nós consumimos. Não é a gasolina, o efeito, o resultado do custo da gasolina no preço final das coisas é muitas vezes menor que o preço do diesel. Então, 46 centavos a menos significa que todos os produtos que chegam via diesel, transportados por diesel no Brasil, na sua planilha de custos vão reduzir 46 centavos de transporte por litro do diesel, ou seja, o custo do transporte vai resultar numa planilha de valor, de custo mais baixo para o prestador de serviço ou para o comerciante. Então, dar 46 centavos, reduzir 46 centavos é um privilégio no primeiro momento para os caminhoneiros, mas alcança toda a sociedade que no fim das contas é quem vai pagar essa conta sendo redundante. todos sabemos que o governo não produz dinheiro, não comercia, não negocia, ou seja, ele capta dinheiro do contribuinte, ele pega dinheiro do contribuinte. Consequentemente, este contribuinte que está ajudando a pagar essa conta, ele também será beneficiado pela redução de 46 centavos por litro quando for ao mercado. Nós hoje estamos com preços inflacionados, uma pressão inflacionária de curto prazo, sazonal, anômula por conta do suprimento reduzido, do desabastecimento reduzido. A nossa corrida hoje, nós corremos há dois ou três dias ou mais por duas razões fundamentais, abastecer aquilo que eu chamo das prateleiras, que é o consumo diário das nossas vidas e abastecer o sistema de saúde que nos dois, nas duas vias, nas duas pistas desta corrida, nós estamos trabalhando em benefício da sociedade que paga a conta e vai ter algum benefício por eventuais reduções de preço que podem ser feitas porque o combustível está sendo barateado, ou seja, não é um custo que o caminhoneiro exclusivamente vai ficar com ele e que vale a pena lá na frente avaliar o comportamento do nosso mercado em relação para isso, é um trabalho, é um exercício interessante. A decretação de garantia da lei, Marcelo, não é? A decretação de garantia da lei da ordem, Marcelo, ela foi feita no momento em que as negociações não andaram e o desabastecimento apareceu vermelho na tela, ou seja, não foi feito, não foi decretado, decretada operações de garantia da lei da ordem contra os caminhoneiros, ele foi decretado para garantir a livre circulação pelas vias e é isso que está lá no decreto. Ora, aqueles que se opuserem ao exercício da autoridade pelo Estado, pagam as consequências por isso, como em qualquer jogo, em qualquer risco em que a gente tenha que opor colocar as opções. Então, as opções é eu me oponho ou eu abro. Se eu me opor, se eu me opuser, obviamente, as consequências estão por minha conta. nós não tivemos nenhum episódio até aqui com todas as vias abertas até aqui em que tenhamos alguma coisa a lamentar quanto ao uso da violência. Temos a lamentar, sim, quanto à violência de agitadores, de perturbadores do processo. Isso temos. Mas não temos nada a lamentar quanto à atuação das forças federais, aí englobamos todas, polícia rodoviária, forças armadas, as polícias militares dos estados, todas as forças, todos os nossos sistemas de segurança pública e sistema de defesa do país envolvido nisso, não temos um episódio a lamentar do uso excessivo da violência, sequer do uso da violência. Porque, obviamente, a imposição da lei, que é o interesse de toda a sociedade, ela está sendo bem entendida, bem compreendida, e acho que, salvo em alguns momentos em que a presença de aproveitadores tem tentado incitar, ela não tem acontecido, até porque o emprego de uma força armada, o emprego desses órgãos que eu chamei do sistema de segurança público, federal e dos estados, e alguns até mesmo dos municípios, e mais o sistema de defesa, ele não é, ele não chega em algum lugar como primeira opção à violência, e cada equipe tem negociadores, em cada equipe tem conversa, ou seja, não é assim que funciona, não é chegou e a partir de agora sai da frente ou vai ser atropelado, não, não funciona assim, nós temos uma experiência enorme nisso, nós, os sistemas, uma experiência enorme disso, o ministro Padilha falou, e essa é verdadeira, a Polícia Rodoviária Federal ela fala a linguagem do caminhoneiro, ela lida com esta gente diariamente, sabe as suas necessidades, conhece as suas características, sabe como tratar com eles, e nós estamos tendo sucesso exatamente pelos cuidados que temos, pela doutrina de emprego das forças militares, das forças armadas, por exemplo, nesses episódios, que é esgotar a negociação, o comandante do exército, por exemplo, já se manifestou muito claramente nisso, no seu, acho que foi por tweet, e nós temos tido, a nossa Polícia Rodoviária Federal vive nisso, ela vive nas estradas e vive solucionando o problema, com muito sucesso, a Polícia Rodoviária Federal eu acho que merece uma das instituições que merece o aplauso e a admiração dos brasileiros, eu estou vendo, vendo o que essa gente faz, vendo o comprometimento, com a segurança de todos e hoje sou um entusiasmado com a Polícia Rodoviária Federal, um admirador entusiasmado. Então, nós temos, eu os convidaria a refletir sobre as duas coisas, sobre, primeiro, os 46 centavos que serão pagos obviamente pelos contribuintes, porque isso é óbvio, eles beneficiam aos caminhoneiros e deverão beneficiar a todos que consumimos, todos, todos, e não abordem, ou não abordem, ou não tentem, o uso da força, o uso de uma força legal não significa o uso da violência, o uso de uma força legal, o uso do poder do Estado, que é prerrogativo, exclusividade do Estado, do emprego, da força, não significa o uso da violência, porque até agora não foi utilizado, até agora as coisas estão andando por dissuasão, por adesão, muita adesão, por negociação, e vamos continuar dessa forma, continuaremos agindo dessa forma, e quando isso não ocorrer, procurem, que vão encontrar algum agente perturbador em cima disso. Obrigado. Simone Iglesias, Bloomberg. Boa tarde, ministros. Boa tarde. Alguns líderes falaram hoje de manhã que o movimento foi atendido, mas que só voltam com o preço mais baixo na bomba, efetivamente. Eu gostaria de saber quando isso vai acontecer, de o caminhoneiro já sair ali daquele bloqueio e abastecer 46 centavos mais barato. Uma outra questão é que essa crise mostrou um movimento com lideranças muito difusas. Os governos muito acostumados a negociarem com as categorias, com as centrais sindicais, com as confederações, e dessa vez não aconteceu isso. Vieram representantes, outros não se sentiram representados. Vocês acham que, a partir do que aconteceu agora, e há uma preocupação do governo em que não haja uma escalada de manifestações com esse mesmo sentido, principalmente porque a gente está às vésperas de uma eleição. E uma terceira questão é que uma das reivindicações dos petroleiros é que Pedro Parente saia da presidência da Petrobras. Eu gostaria de saber se isso está na mesa e se o governo pode ceder nesse ponto. Obrigada. Vou responder a primeira parte, a questão do preço. ao contrário da gasolina e da gasolina do querosene de aviação, onde não existem estoques, com a paralisação do transporte existe muito estoque de óleo e diesel nos postos que foi comprado pelo preço anterior, foi adquirido pelo preço anterior. Nós não podemos chegar na frente de um posto de gasolina e obrigar o cidadão a ter prejuízo com a aquisição que fez. O que nós garantimos é que o preço na Petrobras vai, acredito que amanhã, a partir de amanhã, se não hoje à tarde, a partir de amanhã, vai estar R$ 0,46 mais barato e que assim que os postos forem reabastecidos, eles terão que praticar um preço com esse desconto. Então, na verdade, para que isso se materialize na bomba, como é o compromisso do presidente, precisa que volte inclusive a circulação dos senhores caminhoneiros. Quanto à negociação, veja, nós institucionalmente fizemos a negociação que era a recomendada, a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, CNTA, e a Confederação Nacional de Transportes que pega os empregadores. Então, nós tomamos os trabalhadores autônomos e as transportadoras. Fizemos o contato, dialogamos, ouvimos as reivindicações e atendemos aos trabalhadores autônomos e às transportadoras. Nós trouxemos representação, 12, 13, 15, 20 representantes de federações, das confederações, das federações e de sindicatos, não havia outro caminho da negociação institucional. O que nós fomos além é que, além da representação vertical e institucional, nós fomos para a representação horizontal, que nós começamos a dialogar nas mídias sociais também com caminhoneiros, que tem um caminhoneiro que não é presidente de sindicato, mas é líder de um movimento em determinado estado. Nós fizemos contato, nós ouvimos o que eram as reivindicações e fomos sintetizando, sintetizando, fechamos uma grade, tabulamos e as reivindicações que trouxe a representação institucional era a mesma que estava na base de um modo geral. Daí porque nós temos certeza que nós atendemos por inteiro aos caminhoneiros. Quanto à questão das concentrações e infiltração, vamos deixar claro aqui que nós não descobrimos isso apenas através do que seja o trabalho dos nossos órgãos institucionais. Não, os caminhoneiros no diálogo conosco, olha, nós temos, ontem, por exemplo, nós passamos dialogando o dia com os caminhoneiros, porque ainda não começou a desmobilizar, olha, não, é que aqui nós estamos com muita gente infiltrada. A informação da infiltração nos foi trazida pelos próprios caminhoneiros. Depois, por óbvio, nós quando falamos para a polícia rodoviária, ora, em tal estado, em tal ponto, há essa informação. E a polícia rodoviária imediatamente vai atrás. Com relação ao presidente Pedro Parente, ao ministro Pedro Parente, seguramente todos os brasileiros ainda lembram a situação da Petrobras quando nós recebemos a Petrobras. É a empresa, pessoa jurídica mais endividada do mundo. Buscamos uma pessoa que pudesse ter o perfil de tirar a Petrobras daquela grande dificuldade. e a escolha não poderia ter sido melhor. O presidente Michel Temer foi felicíssimo quando escolheu o ministro Pedro Parente para a presidência da Petrobras. Ele teve liberdade de ação para constituir um conselho diretor, para ele poder trabalhar com liberdade e nós tivemos a Petrobras há 15 dias atrás voltando a ser a maior empresa na Bolsa de Valores brasileira, ela sendo, tendo recuperado prejuízos e tendo apresentado um resultado positivo de muitos bilhões de reais. Então, Pedro Parente, sob o ponto de vista de gestão, mostrou que ele está literalmente afinado com o que é a pretensão do presidente Michel Temer de fazer a Petrobras de novo uma das grandes empresas de petróleo do mundo, não só aqui no Brasil, mas no mundo e ela está nessa direção. Portanto, nós não podemos analisar, sequer analisar nós do governo, qualquer pressão para a demissão do presidente Pedro Parente. Pedro Parente, para nós, é um gestor eficaz, eficiente e tem apresentado todos os resultados além do que era imaginado num tempo tão curto que a Petrobras se recuperou nacional e internacionalmente. portanto, não está na pauta do governo sequer analisar a possibilidade do ministro Pedro Parente deixar de ser o presidente da Petrobras. Vamos então para a última pergunta, jornalista Lisandra Paraguaçu, agência Reuters. Boa tarde, ministro. São algumas questões também. Os preços no Brasil não são mais tabelados, mas a gente tem um histórico de dificuldade de repassar redução de impostos para o produto final. É uma coisa que ocorre em várias áreas. Gostaria de saber como é que o governo vai garantir que esses 46 centavos cheguem na bomba depois de acabar esse estoque que estão nos postos. Outra questão é, o pessoal da área de proteína animal está dizendo que tem uma emergência sanitária com a morte de animais que eles não têm nem onde enterrar, de milhares de animais. eu gostaria de saber se o governo tem algum plano em relação a isso, de como ajudar nessa questão. E a última coisa é o seguinte, o governo chegou a endurecer no sábado, na sexta-feira e no sábado, endureceu o discurso, dizer que seriam presos empresários, diz que era uma questão de lockout e não se falou mais nisso. Eu queria saber se o governo ainda acha que foi um lockout ou chegou à conclusão que isso não era assim. Deixa eu tentar dar uma explicação que não é muito a minha área, mas só para a gente fazer um outro exercício. Quando o governo reduziu em 46 centavos o litro de óleo diesel, o governo está dizendo o seguinte, quando o caminhoneiro colocar, ele gastou, por exemplo, 200 reais, por exemplo, quando ele colocar, ele vai colocar 200 reais menos os 46, os tantos 46 centavos, porque esse o governo vai estar do lado dele pagando. quando o governo tirou os 46 centavos na distribuidora, nós não estamos tratando de tabelamento, quando ele tirou os 46 centavos por litro da distribuidora, ele quer dizer o seguinte, o que vai chegar para o caminhoneiro, esses 46 centavos, eu vou pagar na bomba. aí o governo vai usar todo o poder de fiscalização que tem. ontem mesmo o presidente chamou, a propósito disso, ontem mesmo o presidente chamou o ministro Torquato e pediu ao ministro que baixasse uma norma para o PROCON para que pudesse, o PROCON acompanhar todas as vendas pelas refinarias com a redução de 46 centavos para ver se ela estava chegando na bomba. Onde houvesse interrupção, que não fosse chegar na bomba, houvesse a autuação. Então, o PROCON é que vai cuidar disso. Então, todos aqueles que são interessados deverão, se for o caso, fazer a comunicação ao PROCON. O interessado, quem é? O caminhoneiro. O caminhoneiro passou a ser fiscal da observância ou não deste preço. Nós teremos que ter na bomba uma redução de 46 centavos deste combustível que vem a ser adquirido a partir de hoje, quando nós devemos ter já nas refinarias a redução do valor para de 46 centavos. Deixa eu... Antônio. Deixa eu só fazer uma complementação quanto a isso. Claro que também nós estamos contando um pouco com o bom senso e até o patrimônio e o otismo desses donos de pós-de-apazecimento e das distribuidoras em relação a essa questão. É óbvio que nós não estamos fazendo esse sacrifício para que a OBS julgue no direito de oferir lucros indevidos em função de um desconto que nós estamos pagando e que exigimos. Exigimos que ele chegue ao tanque do caminhão. O ministro da Justiça está analisando as medidas a nível de consumidor, mas acima de tudo isso é um crime até de lesa pátria. Nesse momento se alguém se julgar no direito de usurpar para si esse desconto que é um desconto que nós estamos oferecendo para a sociedade, para os transportadores, para os caminhoneiros transportadores de cargos. Quanto à emergência sanitária, o ministro da Agricultura, ele está já desde a semana passada conferindo todos os protocolos que tem no Ministério para, se for o caso, nós ter que enfrentar alguma emergência. Por enquanto, o assunto está sob controle, a preocupação do setor, a preocupação do Ministério, mas se nós tivemos ontem o encerramento da paralisação fruto da negociação e nós estamos tendo hoje já o início da mobilização para caracterizar a retomada do transporte de forma regular, nós não vamos, em tese, nós não vamos passar do estágio em que estamos. Não se fala ainda em emergência, o assunto está sob controle e na medida em que nós tenhamos a retomada do transporte, a retomada do abastecimento da ração, que é o caso objetivo aqui na questão dos animais, a retomada da ração, a retomada das condições de manutenção deles, nós sairemos desse risco da emergência. Mas o Ministério da Agricultura, juntamente com o Ministério da Saúde, estão tratando de protocolos novos para, se for o caso, cuidar de uma emergência, mas que não é o caso e nós esperamos que não venha a ser pela retomada. Nós queremos repetir mais uma vez, nós acreditamos que nós agimos corretamente, cumprimos tudo aquilo que nós havíamos prometido, tudo o que foi prometido para o caminhoneiro, para os líderes, para os representantes dos caminhoneiros, para os reclames das redes sociais dos caminhoneiros, nós atendemos e esperamos agora que os caminhoneiros também cumpram com a sua parte e retomem a atividade e possam garantir o abastecimento da família brasileira, inclusive das suas próprias famílias e devem estar preocupadas com o que está acontecendo. Portanto, a emergência, nós entendemos que nós vamos deixar ela para depois, porque no momento nós estamos vendo que não há risco de emergência por aquilo que os caminhoneiros se comprometeram a fazer e já iniciaram a fazer e nós queremos que seja incrementado esse ritmo para que com a maior velocidade possível a gente normalize o abastecimento. Só quero também fazer um esclarecimento adicional. Nós temos uma grande preocupação com essa questão das aves, dos suínos, da sanidade animal como um todo, que até é uma conquista do Brasil. Qualquer retrocesso em relação a isso nesse momento seria trágico para a economia brasileira como um todo. Ontem recebemos aqui representantes desse setor e providências estão sendo tomadas. Mas o presidente Temer tem revelado uma preocupação cada vez maior com a questão da vida humana, da vida humana, da saúde. Eu não sei se o general chegou a comunicar, se já comunicou ou não ouviu, general. A Força Aérea passa a transportar medicamentos por determinação do presidente em conjunto com o comitê de crise, em conjunto com o general Echegói, com o ministro da defesa, com os comandantes militares, foi determinado que a Força Aérea passe também a transportar medicamentos e insumos na área de saúde para os hospitais. Voos que já acontecem hoje. Fim da coletiva. Obrigado e uma boa tarde a todos. hoje não. e uma boa tarde e uma boa tarde a todos. E uma boa tarde que a gente tem uma boa tarde que a gente tem uma boa tarde Obrigado.